Bem amigos da Rede Globo, estamos falando ao vivo aqui, Vanessa saindo de chininha já para aparecer no vídeo Você vai fazendo seu empanado de que, Sam? Aí você sabe, perguntando É para o pessoal que vai assistir e não sabe, Toló Olha para a câmera Não dá, meu Ai meu Deus do céu, acabou de almoçar agora Não, chama de Toló, está desfagando esse vídeo Ah, está fazendo para a janta, né? Pode apagar o vídeo Você chamou de Toló? Quem sabe o que é Toló, meu Nem você sabe Só o pai sabe o que é Toló Nossa, você vai aqui, vou lá 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 Eu nunca vi É a hora que está sendo filmado, tem que ir para a câmera Posso não Chega, né, Selma? Eu vou, eu estava bem na tadinha A Vanessa apareceu e correu, né, Vanessa? A Vanessa vai fazer suas trufas, que eu vou finalizar você fazendo trufas A Vanessa vai fazer suas trufas?